Oi, gurias de sobrancelha feita, como sempre. Vamos começar essa preparação de pele. Pra variar, tô usando esse primer da Benefit. Gente, esse é um dos melhores primers pra tapar os poros que existem na face da terra. Eu amo muito ele. E vou testar essa base da Vult. Se vocês quiserem, eu posso testar várias vezes e depois contar pra vocês o que eu achei. Mas, achei que a cor mais clarinha deu uma oxidada na minha pele, mas gostei muito da cobertura. Achei que ela cobre legal, só que tem um aspecto mais levinho, assim. E também vou passar com a esponjinha, porque é de praxe. É o meu jeito favorito de passar base. Eu sei que é de muitas meninas aí. Pode ser meio hype, mas eu realmente amo passar base com a esponjinha. Acho que o acabamento fica mais natural, fica uniforme. Enfim, fica mais bonito em geral. Vou passar um corretivo salmão, porque esse dia minhas olheirinhas estavam um pouquinho, assim, mais fortes. Então, eu passei um pouquinho, mas esse corretivo, ele não tem tanta pigmentação, igual os da Bruna Tavares. Então, nem apareceu no vídeo. E depois, eu venho corrigindo e dando o ponto de iluminação com dois corretivos da Bruna. Fiz uma misturinha, porque eu realmente queria que ficasse um ponto de iluminação no meu rosto. Então, eu dei aquele famigerado Vzinho no centro do rosto. Passei um pouquinho no queixinho, um pouquinho no nariz. Nos pontos de iluminação padrão e comum, que a gente tá acostumada a ver, né? Então, mas tu passa onde tu quiser passar, tá? Sem regras, não. E também vou espalhando com uma esponjinha, que eu acho que o acabamento fica mais bonito. A gente consegue misturar o corretivo com a base melhor. Peguei um pó translúcido, porque eu não quero que adicione cor enquanto eu tô selando. É muito comum os pós serem mais escuros que a minha pele. Então, com pó translúcido, isso não acontece. Depois, eu venho com pó da Ruby Rose e venho passando em todo o rosto, matificando. E deixando essa pele bem durável pra durar o dia inteiro. E esse pincel é um pincel mais fofo. Parece que eu tô fazendo um carinho na minha carinha. Um contorno barra bronzer, porque eu estava com uma blusinha caramelo. O batom ia ser caramelo. E o look inteiro hoje foi pensado no batom, que é o caramelo da Dylos. Então, eu quis deixar minha pele bem bronzeada. E passei este blush maravilhoso da Quentes Berenice. Ele tem um leve brilhinho, então fica mais fácil. Os produtos que tem shimer, que tem brilho, eles esfumam mais fácil. Ficam mais... Ai, mais esfumado mesmo, de fato. Mas, se tu achou que ficou um pouquinho marcado, volta com outro pincel. Um pouquinho maior. Esse é da Arela, se eu não me engano. Ele é muito bom. E dei uma esfumadinha em todo o meu contorno. E aí, sim, ficou show de bolas. Antes de passar o iluminador, eu gosto de umedecer minha pele. Eu tô passando essa aí da... Esqueci, da Rinode. E tá acabando, infelizmente. E eu tô passando o iluminador da Inglot, que é o meu iluminador favorito. Ai, que coisa mais linda. Eu realmente amo iluminador, gente. Eu sei que também tem muita gente que não gosta só. É modinha, mas eu sempre gostei. Desde quando nem existia a moda do iluminador, eu já passava. E a pele ficou assim. Muito bonita. Um pouquinho oxidada, mas muito bonita. Agora, vamos passar o batom, já que ele é a chave principal. Isso é uma dica pra ti. Se tu quer muito usar o batom, já passa ele. E vai construindo a sombra em cima dos tons que tu quer. Por conta que o batom já tá na tua boquinha. Já vê se já combina com a roupa. E é isso. Eu tô apaixonada nesse batom. Ele é muito, muito, muito lindo. E vocês amaram. E é isso. Sem segredo nenhum. Agora, vamos para os olhos. Passei um pouquinho de corretivo na pálpebra. Dei uma espalhadinha com o pincel Kabuki. Esse é da Mariana Saad. Por quê? Com o corretivo, deixa a pálpebra um pouquinho mais molhada. E a sombra pigmenta mais no olho. É esse o objetivo. Essa sombra é a Nylon da MAC. Eu tô iluminando bastante abaixo da sobrancelha. Porque essa maquiagem inspiração é uma maquiagem gringa. Botei aí na tela pra vocês verem. É uma maquiagem bem diferente. Foi um desafio pra mim fazer. Mas como vocês pediram, eu vou postar pra vocês. Então eu peguei uma fita. Fiz um formatinho de coração e apliquei no olho. Antes de aplicar qualquer sombra. O meu coraçãozinho ficou meio torto. E aí ficou um pouco diferente do outro olho. Mas não tem problema. A gente vai tudo pela arte, né? E vem aplicando por cima a única sombra que eu utilizei. Que é a Rully. Da MAC também. Que é uma sombra laranja. É uma sombra muito linda. E eu fui pigmentando. Dando batidinhas. Fui esfumando no côncavo. Tudo em cima. Pra ficar sem sombra nenhuma, de fato. O coração. E conseguir aparecer esse formato nos meus olhos. Se a pessoa tem uma pálpebra muito maior. Vai ficar muito mais bonito. E se tu tiver fazendo numa pessoa. Vai ficar muito mais fácil. Mas na automaquiagem. No meu olhinho que é pequeno. Foi um pouquinho difícil. Mas eu consegui fazer. Então se eu conseguir. Certeza que tu consegue. E assim. Sem segredo nenhum. Vou esfumando essa sombra. Eu apliquei uma só. E quanto mais camadas dessa sombra. Mais pigmentada ela ficava. E tirei a sombra. Olha que bonitinho que fica. Ai. E agora começa a parte difícil. Minha filha. Eu peguei um pincel bem pequenininho. Esse é da cola de cílios postiço mesmo. A Super Strong. E fui aplicando na beiradinha. E com o glitter Atena da Fund. Eu fui aplicando ao redor do coração. Pra esse coração ficar glitterinado. Pra ele ficar super. Uh. Bem bonitão. Bem glitter. E fui fazendo isso bem aos pouquinhos. Gente. Levei muitas horas pra fazer. Aí o recorte do vídeo. Tá muito rapidinho. Mas na verdade. Eu levei mais de meia hora. Pra fazer esse olhinho muito simples. Delineador. Eu ainda não comprei nenhum outro. Na verdade. Eu não tinha achado ainda o delineador que eu comprei. Que é um meu favorito. Que é o delineador de caneta. Da Toque de Natureza. Mas agora eu achei. Tava dentro de uma bolsa. Então por isso que eu tô usando o da Vult. Que é um delineador que. Não é que eu odeio gente. É que eu acho ele. Não acho ele tão pretinho. E tô aplicando cílios postiço enormes. É da Cremé. Eu não me lembro a numeração. Se eu achar a numeração. Eu deixo escritinho aqui embaixo. E gente. O cílios postiço. Deu todo o charme no olho. Deixou essa maquiagem bem gringa. E nesse dia. Eu tinha recém trocado a minha lente. De contato. Pra quem não sabe. Eu tenho miopia. E vocês vão ver. Que eu tô passando o delineador da Inglot. Dentro dos olhos. Na linha d'água. E manchou um pouquinho na lente. Mas não tem problema. E faço um esfumado. Com um pouquinho de preto. E um pouquinho da sombra moca. Da Tracta. Pra deixar esse marrom bem intenso. E depois eu volto com a laranjinha. E venho esfumando. Com um pincelzinho pequenininho. De esfumar. Basicamente. A sombra é isso. Passei bastante rímel. Pra completar tudo isso. E a maquiagem ficou assim. Espero muito. Que vocês tenham gostado dessa make. Eu adorei. Vocês podem perceber. Que no pontinho lacrimal. Eu passei um pouquinho da sombra nylon também. Pra deixar tudo bem brilhoso. E depois disso tudo. Eu achei que faltava mais um brilho. E passei um gloss. Em cima desse. Gente. Eu não estou aguentando. Olha esse gloss. Ele é muito brilhoso. Ele brilha dourado. Tem umas partículas meio vermelha. Rosada. Enfim. A maquiagem está pronta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá me seguir nas redes sociais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchururur. Tchururur. Papá.